E com essa situação de emergência do novo coronavírus, é hora de reforçar os cuidados com a higiene. São procedimentos simples, mas que podem reduzir o risco de transmissão da doença. Nas ruas, uma preocupação é comum a todos, o novo coronavírus. O medo desse estudante é um pouquinho maior, já que ele tem asma. Por isso, o álcool gel agora virou acessório obrigatório. Lava na mão toda hora, sempre que poder, sempre que lembrar. E outro, também no objeto de trabalho, tipo mouse, teclado, tem que ficar prestando bastante atenção, porque normalmente acumula muita sujeira nisso, e aí pode ser um agravante. Para reduzir o risco de contaminação e transmissão do coronavírus, é preciso adotar atitudes simples, como por exemplo, lavar as mãos. Mas é preciso fazer isso de forma correta. Primeiro, você pega o sabão ou detergente, comece por esfregar as palmas das mãos. Depois, entre os dedos, o pulgar, as costas das mãos, as unhas, o pulso, os pulsos, e depois o antebraço. Dessa forma, é que a sua mão está completamente higienizada. Usar álcool gel 70, se não houver, água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável, ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas, e fique em casa até melhorar. Também não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Além de todas essas atitudes, a vendedora Sarita toma outro cuidado essencial para evitar a doença. Me alimentando bastante, comendo bastante verdura, tomando muita água, lavando sempre as mãos. Inevitável andar de ônibus, mas assim que eu chego na loja, já faço os cuidados mesmo de estar lavando bem as mãos. Mesmo com o aumento no número de casos do novo coronavírus nos últimos dias, esse médico infectologista garante que não há motivo para pânico. Lá na China, hoje, se tem um relato que está caindo esse pico de transmissão, e começou em janeiro, estamos em março, o que se imagina que em três meses também esse comportamento vá se repetir aqui. que nós teremos um crescimento e depois uma diminuição gradual.